No tag de voto galera, vamos falar sobre o substituto de Luiz Soares, exatamente, a gente sabe que o Grêmio vai contratar um jogador para substituir Luiz Soares e a gente vai falar agora sobre esse jogador, porque tem nomes que estão sendo aí comentado nos bastidores e também pela torcida, a gente vai trazer dois nomes que poderiam ser aí os jogadores, ou o jogador na verdade né, para substituir Luizito Soares. Antes de eu continuar o papo, vou falar para vocês aí da aposta ganha gurizada, vai lá na aposta ganha, tem o link no comentário fixado, também tem o QR Code aqui na tela, entrando lá e te cadastrando, tu já ganha 5 reais irmão, 5 pilas só de te cadastrar de graça, de graça, e depois se tu quiser fazer um depósito lá, para tu jogar um valor maior né, e ganhar mais dinheiro, tu pode, tranquilo, lá na aposta ganha sim, o saque é rápido via Pix, tem cotações muito altas, e a partir de 1 real, tu já começa a apostar, digamos aí cara, tu botou 20 reais, irmão, tu pode fazer 20 apostas diferente, aposta que tu quiser, então vai lá na aposta ganha, brinca, te diverte, e não te esquece, tem que ter mais de 18 anos, e tu fazendo isso, tu me ajuda bastante tá, só te cadastrando, já me ajuda, não precisa gastar nada, mas te cadastra lá, para fortalecer o Notag aqui, beleza? Curitada, vamos lá então, vamos falar sobre o grande nome, ou os nomes que se falam aí para substituir Luizito Soares, vamos primeiro, o nome de Alex Sanches, que estavam comentando bastante, e que de repente seria um nome, para ser né, próximo ao nível de Luiz Soares, aqui no Brasil, aqui no Grêmio, porém Alex Sanches, se acertou já com a Inter de Milão, que era a sua vontade, voltar para a Inter, de fato, jogador está acertado, então não vai vir para o Grêmio, obviamente, é um jogador descartado, tem outros jogadores também no radar, tá, não necessariamente centroavante, quando se fala um substituto para Luiz Soares, seria um jogador a nível ou próximo, pela sua repercussão né, que vai gerar, Michel, é um dos nomes né, o nome que foi até comentado na coletiva por Renato Portaluppi, que ele só não veio pela questão financeira, mesmo né, lá do time do Al-Rilau, então por esse motivo o Michel acabou não vindo, valores muito altos, porém o Grêmio perdendo o Luiz Soares, poderemos ter sim dinheiro, para contratar o Michel, e poderemos contar então com o brasileiro, tem outro jogador, que o Grêmio também, aí, fala nos bastidores, mas o Renato deu uma negada né, ficou, não, não sei, não conversamos ainda, que é o Bruno Henrique, Bruno Henrique nos bastidores, o Grêmio já trocou uma ideia, tem uma vontade, o jogador lá do Flamengo, a gente sabe que ele é muito bom, o salário dele estaria, mano, ali na casa de um milhão e meio, mais ou menos, porém, é um nome que, querendo ou não, não é nível do Soares, mas é um grande jogador, e um outro nome também seria Davidson, ah, não, 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 peraí, substituto? Cara, vamos lá, o Davidson está fazendo um bom campeonato brasileiro, obviamente, não tem nenhum outro jogador do Brasileirão, que teria o nível de Luiz Soares, porém, o Davidson é um jogador que vem vindo em boas partidas, com bons números, e poderia ser um jogador, aí, para o time do Grêmio, não está tão caro, diz lá o Cuiabá, que só libera ele pela multa recisória, a multa recisória dele daria 20 milhões de reais, essa seria, aí, o valor da multa do jogador, e esse, o único jeito, né, do Grêmio conseguir contratar Davidson, mas, enfim, é mais um nome para a gente ficar, aí, de olho, então, Davidson pode vir, obviamente, não vai vir apenas um jogador, a próxima janela, o Grêmio pretende fazer boas contratações, ainda mais por perder Luiz Soares, eu, eu, cara, eu falo que não vai vir um jogador para substituir Luiz Soares, vai vir uns dois, porque Luiz Soares não tem um outro jogador que o substituar a nível, né, a nível dele, Luiz Soares, cara, hoje não tem, é Lewandowski, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Cavani, que está no Boca, então, é difícil ter um jogador que, de fato, possa vir a substituir Luiz Soares, mas, comentei até no Noteg Talks, que o Di Maria poderia ser um nome, seria um nome de grande repercussão, com certeza, né, não é um centroavante, mas é um jogador de ataque, é um jogador que tem um nome muito forte, é um jogador que já tem vontade de retornar para a América do Sul, então, sim, poderíamos contar, de repente, com o Di Maria, quem sabe? Cara, aqui é tudo especulações, tá, porque a gente está falando algumas especulações e algumas coisas conversadas e citadas lá dentro dos bastidores do Grêmio, não tem proposta por nenhum desses jogadores, mas o Grêmio, com certeza, já está monitorando e analisando todo o cenário, desde o jogador estilo Davidson, né, como um jogador estilo Di Maria, então, poderemos esperar grandes negócios, grandes nomes aí, para a próxima janela de dezembro, então, vamos ficar ligados. Beleza, gurizada, eu quero uma ajuda de vocês, vai na CosTV, vai estar o link na descrição, na CosTV, tu ganha dinheiro assistindo o vídeo, comentando, seguindo perfis, é que nem o YouTube, só que é uma plataforma que tu ganha dinheiro assistindo o vídeo, então, eu cheguei lá e eu preciso ter mil seguidores, eu conto muito com vocês, irmão, sério, eu vou agradecer cada um de vocês que irem lá e me seguir, tá, tá aí o link na descrição, CosTV, tá aí o primeiro link na descrição, irmão, vai lá, por favor, te cadastra, me segue, que tu ganha dinheiro e eu também, beleza? Tamo junto, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, gurizada, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!